Olá, eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, pesquisadora líder do ODARA, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade, coordenadora do Núcleo de Diversidade NDIVAS, Marielle Franco, no IFRJ Campus Belfo Roxo, e vice-coordenadora do NEABI do nosso IFRJ Campus Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. Eu venho a vocês convidar todos para o nosso 11º Copene, que realizaremos de maneira virtual do dia 9 a 12 de novembro. Debateremos interseccionalidade de escrevivências, será um riquíssimo debate para mostrar a importância da produção de conhecimento afrodiaspórico para o mundo, para esses desafios da contemporaneidade a partir do nosso olhar. Nos convido a abertura já no dia 9, à noite, e ao longo de 10 e 12, com rica programação, eu farei uma conferência no dia 10 sobre o tema das interseccionalidades, e eu vou estar presente, vou participar, vou acompanhar, venha para o 11º Copene, participe também conosco dessa transformação, dessa rica construção de futuro, que é o nosso Congresso Brasileiro de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros.